E aí pessoal tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse dia irei mostrar pra vocês a gameplay de uma fase do jogo E-Drop Mythology, a campanha. Gameplay feita na Twitch do canal, a qual está a seleção. Agora, clique no vídeo. Se inscreva no canal. 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 Ok, pedras. Ficou. Essa área foi curada. Ficou rápido. Ficou. Usei. Estете melhor. Estimulada. C nailar. Barulher. Yuji. It's lost. It's lost. It's lost. Yuji. Festa. Get it, get it. Inesirem U-E-A 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 É isso aí A CIDADE NO BRASIL Mata! 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 Falha! Sai! Bude! 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 U-P-F U-P-F Ah! Não dá! Ah não dá! Já para lá! E aí E aí E aí E aí Tchau! Booh Reckoboto? O que tá... Ah, tá, pra ver isso mesmo Ah, tá, tá Tchau O que é isso? Venham, pare da volta, a vida, antes da brincadeira comigo, né? Para, venham, protejam aqui atrás, meu deus do céu, não é serão-serão de esse jogo não, não, filho? Acorda! 1. 1. 3. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Juma boa hein Ah! Eu vou tomar as tropas I'm going to go In the direction Ty The scope The scope The scope The scope I can't eat A book is off A book is off UG Get in U E R Tyu Desculpe! Por isso aqui! Tais de Pandemie! Sumo disso! Você conseguiu. O Titan está morto. Você está bem. O servidor Cronos ainda está em grande, porém. E ele tem a armadilha Atlântica. Onde ele está? A colônia Atlântica. Sim. Você deve destruir ele para acabar com isso. Não é muito de um desafio depois de lidar com os Titan. Caster, só você pode parar isso, meu filho. Vamos lá. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Siga-nos no Twitter. Um abraço e tchau!